Fala família, mais um Sepulveda responde. Antes de responder essa pergunta aqui, convido-os a participar da rifa, nova rifa, que é do kit motociclista. Vai lá no site chicosepulveda.com.br, participa da nova rifa. A rifa do kit motovlog será sorteado agora no dia 7 de março. E eu já abri uma outra rifa com kit motociclista, com capacete, jaqueta da Tex, capacete no-risk FF302, o meu favorito, com óculos internos e tudo mais. Jaqueta lançamento Tex, jaqueta Defender, calça Strike e luva Blackout, que eu uso aqui também no canal. E só equipamento de primeira, equipamento novo. E o equipamento também vai no tamanho certo do vencedor ou vencedora, beleza? Vai lá, as cotas são acessíveis e são somente 200 cotas a meta. Eu mudei, galera. Agora 200 cotas a meta. O sorteio vai ser rápido. Provavelmente a gente vai conseguir bater essa meta aí no máximo em dois meses, beleza? Participa lá das rifas, além da rifa da DR-160, da Mirage 250, da CBZona 400. Vai lá, participem das rifas, beleza? E me sigam no Instagram, ok? Vamos lá, vamos responder aqui. A pergunta é do Ti, do Iago, Iago Paiva. Então, Iago, vamos lá. Bom dia, Chiquito! Deu uma risadinha aqui. Eu me chamo Iago Paiva, moro em São Paulo, exatamente na Grande São Paulo, na cidade de Itapecerica da Serra. Tenho 27 anos, 1,87m de altura, gigante. 103 quilos. E estou em dúvida referente a qual motocicleta devo comprar. Hoje eu tenho uma Yamaha YBR 125, ano 2007 e 2008. Porém, por ser uma moto de baixa cilindrada e carburada, o gasto de manutenção e combustível está um pouco acima do que necessito. Hoje eu rodo, em média, 90 quilômetros por dia, de casa para o trabalho. E vice-versa. 90 quilômetros é muito chão, hein? E a moto chega a fazer 30 quilômetros por litro. Não é um número ruim, mas também para uma moto 125 não está legal. Mas preciso de uma moto que não dê tanta manutenção como ela está dando. Ainda mais por não ter rodas de liga leve, ela fura muito o pneu traseiro. Devido a minha altura e peso, creio. Creio que possa influenciar em tudo isso. Ele diz que aqui que pode influenciar em tudo isso, né? O peso dele. E ele pede ajuda para uma melhor escolha. Estou em dúvida se devo comprar uma Facto ao 150 a zero quilômetro ou se compro uma Crosser ou Brois 150 usada devido ao meu orçamento não ser muito alto. Hoje consigo pagar uma parcela de até 350 reais mensais e quero vender a moto que estou e dar de entrada em uma outra moto. Nessa moto zero quilômetro usada. Fiz uma consulta na loja da Yamaha, aqui em São Paulo e o preço aprovado em financiamento para mim ficou em 48 vezes de 391,82 centavos. Sem entrada e com a entrada de 2 mil reais, ficou 36 vezes de 388,89 centavos. Ainda não fiz uma cotação referente às outras duas opções e eu vi muito sobre a DK 150 da Raul Ju e gostei de algumas coisas e outras não. Principalmente por falarem que a mesma, a mesma 150, a DK 150, tem potência de 125. É mito ou verdade? Enfim, hoje pela manhã assisti o vídeo e vi você falando sobre a NK 150 que a Raul Ju vai lançar em julho. Segundo o próprio site deles, só não sabemos o preço sugerido ainda. Por favor, me ajude porque estou nesse impasse. Forte abraço, gosto muito do seu trabalho, parabéns, sucesso, que Deus abençoe. Iago Paiva. Vamos lá, Iago, muitas perguntas aqui. Vamos começar pela sua moto, né? Cara, realmente está consumindo muito, 30 quilômetros por litro, uma moto de 125 cilindradas, mesmo sendo carburada. Ela tinha que estar fazendo aí pelo menos uns 38, né? Estranho. Outra coisa, a questão de estar furando o pneu não tem nada a ver pelo fato do seu peso ou do pneu ser sem câmara ou com câmara ou roda de liga leve. Não é isso. São vários fatores aí que podem estar afetando. Primeiro que eu imagino é que é o pneu. Você pode estar usando um pneu aí de baixa qualidade ou o seu pneu já está na hora de ser trocado e isso interfere muito. Outra coisa, pode ser que dentro lá da estrutura da roda pode estar com alguma... Ela pode ter sido mal instalada. A câmara pode ter sido mal instalada. Eu já tive muito problema lá atrás, mas há muitos anos atrás com uma motocicleta e ela toda hora furava, furava, furava constantemente e é porque foi feito um serviço ruim na hora da instalação da câmara ou do pneu. Enfim, tem que prestar muita atenção lá na hora da instalação no aro. Então, a recomendação que eu lhe dou aí para você fazer enquanto você está agora ainda com a moto é levar num borracheiro de confiança para que ele faça uma revisão se tem algum fiapo, se tem alguma coisa saindo no aro, se tem aquela proteção de... Tem uma proteção que se coloca entre a câmara e o aro. Veja isso porque pode ter algum problema. Não é normal isso estar acontecendo toda hora e isso não tem nada a ver com a roda ter liga leve ou raiada. Isso não tem nada a ver. Então, provavelmente, pode ser seu pneu já na hora de ser trocado ou algum problema lá na instalação ou a tua câmara também pode estar já ruim, já está na hora de trocar a câmara do teu pneu. Então, não leva isso em consideração pelo fato de ter liga leve ou roda raiada. Outro ponto que eu também falei é a questão do consumo, alto consumo. A moto provavelmente está desregulada. Essa tua moto é muito boa, cara. É uma moto guerreira e ela é nova, de certa forma. 2007, 2008 não era para estar dando tanto problema assim. É uma moto que dura muito tempo. A YBR é uma moto guerreira, é bruta. Pode ter certeza. Se você ler os comentários aqui, você vai ter um monte de companheiro aqui, inscrito do canal, que tem essa moto e a moto é guerreira. Então, tem algum problema na tua moto de equalização, com essa questão dos pneus também. Preste atenção nisso, tá? E eu até acho estranho, porque era para ser uma moto que estivesse rendendo mais e você não estivesse tão insatisfeito assim. Bom, vamos lá. Em relação à sua pergunta, eu acho que você roda bastante mesmo. Você precisa de uma moto econômica e você precisa de uma moto, visto tantos problemas, pelo que eu vejo, se você tivesse um mecânico de confiança ou um mecânico bom, pelo menos, que lhe atendesse, você não estaria com tantos problemas assim. Mas vamos lá. Já que você quer uma moto nova, eu recomendo, sim, que você vá na Yamaha, no Picolé de Chuchu e veja aí uma Factor 150. É uma boa opção. Então, a Factor 150 é zero quilômetro. Você faz aí esse financiamento. O legal é que o Picolé de Chuchu está fazendo aí três anos de garantia e eles estão fazendo as manutenções com preço fixo. Isso é muito bom, tá? Além desse motor 150, tanto da Factor quanto da Cross, esse é um motor extremamente confiável. Você falou aqui de Broz. Esquece a Broz, cara. Esquece a Factor 160. Eu sei que os fanboys aí, os comedores de asa de frango, vão ficar doidos, vão começar a me xingar aqui, mas eu não gosto desse motor. Eu não confio nesse motor. Não é um motor durável. Pode ser um motor econômico, pode ser um motor aí, pode ser uma moto, né? A gente falando de conjunto, a FAN, a Broz, pode ter uma manutenção baixa. Se bem que hoje, quando você fala aí de peças originais, a diferença é mínima, tá? Entre Honda e Yamaha. Isso aí já caiu por... Já caiu há muito tempo essa questão que a Yamaha é muito cara. Isso aí já há mais de dez anos e já caiu. Aí a Yamaha já chegou muito próximo quando a gente fala de peças originais. Quando a gente fala de peça paralela, aí é por sua conta e risco, porque peça paralela não tem a mesma qualidade de peça original. E aí, é por isso que muita gente que fala que Honda é Honda, mas só que Honda é Honda porque é cheio de peça paralela, mas você não tem a mesma qualidade de uma peça original. Enfim, não recomendo o Broz, tá? Não recomendo o FAN, não recomendo moto nenhuma dessas. Vai de picolé de chuchu, tá? Seja um chuchu lover, assim como eu. E aí vai de Factor, tá? A Factor é uma boa. Agora você é um cara muito alto, cara. Você vai ficar com a perna muito dobrada no A Factor. Eu entendo que você precisa de uma moto realmente acessível. Seu orçamento tá baixo. E você... O ideal pra você, Iago, seria uma Crosser. O ideal, cara. É uma moto de treio. Você vai ter aí um maior conforto nas pernas. Você vai ficar mais alto. É uma moto que lhe daria mais conforto. Pelo seu peso e sua altura. A Factor é uma solução, tá? A Factor 150 é uma boa solução. Mas você, a longo prazo, você vai sentir aí dores na perna, talvez... Ou talvez não, cara. É uma moto de necessidade. Você roda realmente muito por dia e precisa de uma moto pra trabalho, pra se deslocar e uma moto que lhe atenda. Eu concordo. Vai no picolé de chuchu. Fecha esse negócio com a Factor. mas tenta ver se você consegue juntar um pouco mais de grana. E aí, vamos lá. Eu vou... Antes de fechar as outras respostas aqui, minha sugestão. Tenta ver um mecânico de confiança. Um mecânico legal aí em São Paulo. Você tá em Itapecerica da Serra. E se tiver alguém aqui, alguém aqui do canal que conheça algum bom mecânico em Itapecerica da Serra ou na região metropolitana de São Paulo pra indicar ao Iago, pode colocar aqui na descrição. Coloca o WhatsApp do mecânico. Coloca o nome da oficina. Não tem problema não, tá? A gente tá aqui se ajudando. E eu não tenho problema nenhum de poder colocar aqui um mecânico bom, tá, galera? Não adianta botar um mecânico que não é confiável. Lembre-se que a gente tá fazendo aqui uma ajuda, né? A nossa comunidade aqui a gente se ajuda muito e todo mundo aqui é muito sério. Então, Iago, minha sugestão. Eu acharia interessante você juntar mais grana pra dar de entrada e pegar uma Crosser. Vai lhe dar mais conforto e você poderia ficar aí cinco anos tranquilo, cara, com a Crosser. Mas tranquilo mesmo. Crosser é zero quilômetro. Não recomendo uma usada. Porque eu penso o seguinte, se você não conseguiu colocar tua moto aí alinhada, se você provavelmente não tem um mecânico de confiança, eu não recomendo nunca comprar uma moto usada sem ter um bom mecânico pra poder avaliar essa motocicleta. Então, eu acho que você deveria juntar mais grana, pegar uma Crosser 150, dar mais entrada, esquece esse negócio de comprar moto sem entrada, não vale a pena, tá? O juros sobe muito, você vai pagar aí o preço de duas motos e meia, não vale a pena. E aí, o ideal é você dar entrada. Então, eu acho que você poderia juntar mais dois mil reais, você tem dois de entrada, junta mais dois e dá de entrada quatro mil reais numa Crosser 150 a zero quilômetro. Você vai ter aí as manutenções com preço fixo em três anos de garantia e você tá aí com a projeção, fica com a projeção de ficar cinco anos com a sua Crosser. Sim, cinco anos, cara. Fica cinco anos com essa moto, seja feliz. A Crosser é espetacular. É muito melhor do que uma Broise, é muito melhor do que uma FAM. Esquece essas motos da Honda, tá? A Honda não tá com nada com essas motos aí. Os comedores de asa de frango vão ficar doidos aqui comigo. E eu acho que também você não deveria comprar uma... Eu acho que você não deveria comprar uma moto usada, tá? Você roda muito, eu acho que você vai... Se realmente você tiver um mecânico de confiança, que eu acho que você não tem, porque senão o cara já teria resolvido o seu problema com a sua YBR, e aqui é uma dedução minha, você poderia até comprar uma Crosser usada, mas, cara, pega uma zero, cara. Por que não tem pouco essa moto? Junta grana. Não faz isso agora. E aí, vamos lá. Se a galera quer ajudar, o pessoal conseguir mandar um contato aí de um mecânico bom, se você conseguir aí com seus amigos e algum outro contato, um mecânico de confiança, você leva a sua YBR pra fazer carburação, pra resolver esse problema na roda, troca o pneu da tua moto, tá? Porque eu acho que esse pneu aí já não tá com nada. Deixa a moto belezinha, fica um tempo, roda a tua moto, economiza, junta grana, junta mais dois mil reais. Eu sei que não é fácil. Nem que você tenha que comprar a moto só no final do ano. No final do ano, o Picolé Chuchu faz várias promoções. Então, espera até o final do ano de 2020. Junta a grana. Pega o décimo terceiro, dá quatro mil reais de entrada, pega uma Crosser zero quilômetro, continua com a tua YBR até lá. Quando você tiver pra comprar a Crosser, tiver com a grana, aí você vende a YBR, que eu acho que você vai conseguir uma grana pra poder complementar, e dá tudo de entrada, dá toda a grana de entrada pra você. Claro, você tem que ter uma reserva pra fazer o emplacamento da moto. E aí você dá o valor de entrada pra uma Crosser zero quilômetro. Bom, você colocou aqui sobre a DK150. Eu gosto da DK150, gosto bastante. O motor também é um motor muito durável, confiável. Só que tem... E a outra coisa, seguro pra DK150 é muito mais barato do que uma Factor ou uma Crosser, muito mais ainda se você fosse comprar uma Fan ou uma Broz. A DK150 em São Paulo tem uma grande vantagem de ser uma moto pouco visada a roubo e com seguro extremamente barato. E aí, aqui na descrição você vai achar o contato da BNP Seguros, tá? Entre em contato com o Renan ou com o Jonas e você vai ter desconto, Iago. Desconto de inscrito. Pode entrar em contato com os caras que os caras vão dar desconto pra você. Pra você fazer o seguro tanto da Crosser ou da Factor ou da DK150. Vamos lá. Verdade ou mito? A DK150 tem potência de 125? Verdade, tá? É uma moto fraca. Pra quem quer comparar com uma Fan ou com uma Factor ela é bem mais fraca e ela é equivalente sim a uma moto 125 cilindradas. Mas pense o seguinte, o foco dela é o uso urbano. Ela é adequada pro uso urbano, você consegue trabalhar, você consegue fazer absolutamente tudo para uso urbano, ok? Mesmo que você faça pequenos deslocamentos numa rodovia, pequenos trajetos dentro de uma área urbana, de uma região metropolitana, a DK150 é excelente, tá? Então, minha sugestão, Iago, faz uma cotação, veja quanto é que fica uma DK150, coloca na ponta do lápis também o valor do seguro, veja isso, porque acaba pesando, tá? Em São Paulo é importante você ter seguro. Faz também a cotação da Factor com o seguro, entra em contato com a BNP, os caras vão fazer a cotação pra você e faz também a cotação do seguro da Crosser, tá? E aí segue essas orientações. Eu tenho certeza que você vai ver que a DK150 vai entrar melhor no seu orçamento, inclusive com o seguro embutido. Mas a minha sugestão mesmo é segura mais, guarda essa grana, deixa pro final do ano, junta aí mais 2 mil reais, dá 4 mil reais de entrada numa Crosser Zero Kilómetro. Beleza? Espero que eu tenha ajudado a você, mas agora leia os comentários da galera. Galera, vamos ajudar o Iago, coloca aqui a opinião de vocês, nós somos uma comunidade, tá bom? Então, Iago, leia os comentários, a galera vai te ajudar e se o pessoal também puder ajudar aí indicando o mecânico bom pro Iago, tá? Pra Iago fazer a manutenção na YBR dele pra deixar ela nos trinques, tá bom? O pessoal participa das rifas, DR160, Mirage 250, tem celular, tem fone de ouvido sem fio, tem Mi Band também lá, e tem o Kit Motociclista, beleza? Não esquecendo que dia 7 agora sorteio do Kit Motoglog, tá? Ah, me sigam lá no Instagram, promoção dos meus patrocinadores todos os dias, beleza? Rumo aos 20 mil seguidores, me siga lá, pô, vale a pena, você que tem moto, tem promoção todo dia, tá bom? Beijo e até amanhã, valeu! Tchau,